É o Zipim, tá com ciúme, Zipim É o Zipim que tá olhando pra mim Vou sem fim, Zipim, Zipim, Zipim Eu tô vendo que tu tá com ciúme Tá engolido igual a outro legume É o Zipim, tá com ciúme, Zipim É o Zipim, tá com ciúme, Zipim É o Zipim, Zipim, Zipim Quero ficar do meu lado Mas sem roupa de roupa Não dá tempo, só vê que tu tá com ciúme Tá engolido igual a outro legume Quero ficar do teu lado Mas sem roupa de roupa Quero ficar do teu lado Mas sem roupa de roupa Não dá tempo, só vê que tu tá com ciúme Não dá tempo, só vê que tu tá com ciúme Não dá tempo, só vê que tu tá com ciúme